Eu quero destacar que foi um ano de muito trabalho, reforma administrativa, reforma da Previdência, grandes projetos de obras de infraestrutura em Chapecó, mas do mandato eu quero destacar uma ação, o Centro de Reabilitação Físico e Mental. Fizemos audiência com o secretário, fomos a Florianópolis conversar com os deputados e estamos garantindo para Chapecó um centro de reabilitação justamente para atender as pessoas que passam por problemas de acidentes, enfim, e que precisam desse atendimento num único local e de forma qualificada no atendimento. Nós quero também destacar o rodízio que fizemos na Câmara de Vereadores e que estamos iniciando, já saímos um mês e vamos sair mais cinco meses durante os quatro anos de mandato, possibilitando que essas lideranças se fortaleçam, que tragam para a Câmara as suas pautas e assim a gente vai dividindo o poder e possibilitando também o fortalecimento de novas lideranças em Chapecó.